Fala galera, aqui quem fala é o Jonathan Tayoba, eu trabalho com internet desde 2011, vendendo pela internet desde 2013 e uma das primeiras ferramentas que eu contratei para o meu negócio foi o Enotas e na verdade eu acredito que é uma das ferramentas que mais me ajuda hoje. É uma ferramenta estratégica para o meu negócio porque basicamente ela me permite esquecer parte burocrática que na verdade não me faz ganhar dinheiro, é só dor de cabeça que dá e ela me deixa concentrar no que é o cor do meu negócio, no que faz vender mais. Então se você está aí parado, preocupando com um monte de coisa que não te ajuda a vender, preocupando com nota fiscal, preocupando com coisas burocráticas que, cara, só toma o seu tempo, esquece isso, o Enotas automatiza todo o processo, o Enotas faz você se livrar dessas coisas que não te ajudam, que na verdade são uma pedra no sapato e deixa você concentrar no seu negócio. Então se tem uma ferramenta que você tem que ter, que você tem que rodar para fazer o seu negócio crescer é o Enotas. É um investimento que vale super a pena, vale muito você ter um suporte para rodar o seu negócio no mais alto nível possível e o Enotas vai te ajudar nisso, assim como ele tem me ajudado já há vários anos no meu negócio. Então fica aí, obrigado a toda a equipe do Enotas pelo suporte que vocês têm me dado no meu negócio, pela ajuda que vocês têm me dado no meu negócio, é muito bom ter vocês como parceiro e vamos juntos, vamos crescer, que a gente está junto nessa aí. Um abraço!